Olá, hoje eu vim mostrar para vocês como está a caminha da Lili da Zidog, a Zibad. Resolvi gravar este vídeo porque tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, eu sempre recebo perguntas de como está a caminha depois de um certo tempo de uso. Todo mundo tem a curiosidade aí de saber se ela realmente é resistente, já que o valor é bem caro. Então eu vou aproveitar que agora eu vou trocar a capa da caminha da Lili para lavar e vou mostrar para vocês como está a caminha após seis meses de uso. É importante dizer que a Lili usa todos os dias a caminha, mas ela não passa a noite dormindo, tá? É mais durante o dia. Mesmo assim, para ela usar praticamente todo dia, tá? Não tenho certeza, mas acho que sim, todo dia ela acaba dando uma deitadinha na cama. Vocês vão conseguir ver bem certinho como que está aí a qualidade ainda do produto. Então aqui está a cama, essa é a capa original que veio. A Lili está ali, ó, arrumando o cobertor, porque ela não gostou muito da minha arrumação hoje, né, Lili? Deixa ela dormir ali. Mas então aqui está, essa é a capa original. Eu mostrei no vídeo de review lá do YouTube que a Lili gosta de cavar, assim, sabe? Meio que para arrumar a cama. E essa estampa aqui, ó, como vocês podem ver, de tanto ela fazer isso, foi soltando, né? Ela está se desfazendo, digamos assim. Agora eu vou abrir aqui, só que como eu estou com uma mão, deixa eu abrir antes aqui para vocês. Então aqui está a parte de dentro da cama. Olha só, essa aqui é a minha versão, ela é a da espuma clara. Tem uma outra versão agora no site da Zidog. Mas olha só, eu tenho duas capas. Uma é essa verde que eu mostrei do Game of Thrones e outra é uma bordô, digamos assim, e ficou manchado, olha só. Já mostrei outra capa para vocês. E assim, a espuma continua basicamente igual. Tem aqui uns pedacinhos que acabaram saindo, enfim. Mas isso aqui não tem prejudicado nada, né, o uso da cama, digamos assim. A espuma aqui do meio continua normal, né, se adaptando ao corpinho do cão. No entanto, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho a impressão de que aqui está mais limpinho, né, e aqui está um pouquinho mais amareladinho, está vendo? Então mesmo a Lili cavando assim, não rasgou a capa, tá? Está bem boa ainda. E eu lavo essa capa aqui uma vez por mês, mais ou menos. Então enquanto está secando, principalmente agora no inverno, né, que é mais difícil de secar, para a Lili poder continuar usando e ter uma capa, né, para não acabar estragando aqui, eu comprei uma outra capinha, que é essa daqui, ó, que ela é bordô. Então a do Game of Thrones eu já lavei umas três vezes, essa daqui eu já lavei duas. E agora aquela lá vai de volta para a máquina. Então eu vou colocar essa daqui. Capinha colocada. Olha só, essa aqui, ela é do mesmo tamanho, tá? Quando eu comprei ela é o tamanho P, só que ela está um pouquinho mais larga. Não sei se tem alguma diferença nas camas mais novas e tal, que agora está um pouquinho maior, não sei. Mas ela ficou larguinha, eu não vi problema, tá? Então, ó, essa aqui já foi duas vezes para a máquina. Tem uma estampa, mas olha, a estampa está inteira. Acho que também não é uma região que a Lili costuma tentar cavar, ela tenta fazer isso mais no meio. A capinha também está bem boa, não desbotou, tá? Não desbota esse tecido. E como eu sei que tem o zíper aqui, cadê ele? Aqui, ó, da outra eu não tomei muito cuidado e a hora que eu fui puxar essa coisinha do zíper aqui, saiu fora. Então nessa daqui eu estou tendo mais cuidado, sabe? Não tento puxar por aqui, eu puxo mesmo pela cordinha. Então é isso, espero que tenha dado para vocês terem uma noção aí de como está a caminha, né? Depois de seis meses de uso, ainda está super boa. Então eu acho que ainda vai durar bastante essa caminha. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se quiser ver algum outro produto por aqui ou algum outro tema de vídeo por aqui, deixa para mim nos comentários a sua sugestão. Um beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus